No vídeo dos produtos favoritos de 2017, eu estava com uma maquiagem super fácil, simples que inclusive preparei utilizando alguns produtos favoritos que eu mostrei naquele vídeo. E pra minha surpresa, alguns meninos gostaram desse tutorial e pediram pra que eu trouxesse aqui pro YouTube mostrando quais produtos exatamente eu utilizei e como que eu preparei. Não sei se eu consegui preparar fielmente pra vocês, até porque eu fiz a maquiagem super alvoroço e nem imaginei que alguém iria gostar. Então gravei o passo a passo com todos os detalhes e trouxe hoje pra compartilhar com vocês. Espero que tantos meninos que pediram quanto as que não pediram assistam e gostem desse tutorial. Sempre bom lembrar, até porque de vez em quando tem gente nova por aqui, que eu não sou maquiadora, eu não sou profissional. Eu tenho um blog e canal específico em resenha, o qual eu testo produtos e venho compartilhar aqui com vocês. Sendo assim, utilizo os produtos, faço a maquiagem e consequentemente alguns meninos gostam. Só pra deixar um pouco claro pra quem ainda não sabe. Tento melhorar, mas pode ter defeitos, pode ter alguns problemas, alguns erros, mas é aquilo, quem não erra, né? Cada dia a gente vai tentando melhorar um pouquinho. Então vamos lá conferir o passo a passo e se você gosta de tutorial de maquiagem, se você sente falta, se você quer mais tutorial, deixe bastante gostei aqui, deixe seu comentário pra eu saber e assim sempre trazer outras opções pra vocês. Não chega de blá blá blá, simbora lá conferir. Comecei neutralizando a pálpebra móvel com corretivo e aproveitei pra neutralizar um pouquinho a olheira também. Em seguida, a gente vai usar as sombras da paleta da Belly Angel, aquela super paletinha famosinha. E eu vou começar com um tom levemente avermelhado, puxado pro vinho. Com o pincel pra esfumar, a gente vai pegar essa sombra e vai marcar o côncavo, sempre esfumando, esfumando bastante. Puxando de fora pra dentro, fazendo esse arquinho aqui do olho. A próxima sombra é um marronzinho levemente fechado, mais puxado pro chocolate. E a gente vai depositar em cima da primeira sombra, sempre esfumando. A gente vai esfumar bastante pra que elas se mesclem e pareça aquele sombreado. Parece que é uma sombra só. E é isso aqui. Em seguida, com o pincelzinho menor, mais achatadinho, eu vou depositar e esfumar as mesmas cores de sombras, gente, a raiz dos cílios inferiores. Vai dar aquele efeito uniforme, aquele efeito mais dramatizado e fica lindo. Agora a gente vai dar um toque iluminado nessa maquiagem. E eu vou usar um iluminador mais branquinho da palheta Sunset Highlighter da Ruby Rose. Esse tom fica lindo pra quem gosta de dar esse ponto de luz no início do olho e nesse cantinho da lágrima. Um delineado simples, nada de gatinho. E eu utilizei a caneta delineadora da Ruby Rose. Essa também foi uma super favorita e eu mostrei pra vocês no vídeo. Agora a máscara de cílios. Ah, super favorita. Hiper volume da Louis Sanse. E nessa maquiagem não apliquei cílios postiços. Foi apenas essa máscara. E vocês já sabem, né? Duas, três camadas é aquela coisa. Agora vamos provar a zona da pele. Vou aplicar a base Air Power do Make B. E aquela base líquida que também foi mencionada no vídeo. Apliquei e espalhei com o pincelzinho também da Ruby Rose. Aquele com corte diagonal. Fui espalhando bem pra deixar super uniforme. Em seguida, corretivo da Tracta na cor clara. Não teria como não mostrar. Até porque eu tô seguindo a risca aquela maquiagem. Esse corretivo é muito bom porque a gente cobrir e deixa bem iluminada a maquiagem. Dá um toque mais profissional. Essa é a minha simples opinião. Depois eu espalhei com a esponjinha. Pro contorno, Plate Contour da Louis Sanse. Mesclo dois tons. Um mais escurinho, um mais claro. E vou esfumando. E não tem como, gente. É super favorito. Adoro esse contorno. Não preciso muito apegada a ele. Então eu faço todas aquelas áreas do contorno, inclusive no nariz. Vou aplicando com pincelzinho enxanfrado macio. E depois eu vou arrematando com a esponjinha suja de corretivo pra dar um toque natural. Blush, mate de amor da Jasmine, na cor C. Eu dei uma pesada na mão, gente, nesse blush. Mas aí eu dei um jeitinho. Peguei um pincelzinho de pó, que tava sujo com um pouco de pó. E apliquei por cima. Olha a minha cara tensa. Fui esfumando pra que ficasse mais natural, né? Não pesasse tanto. Iluminador da Belly Angel. Tanto produto que eu esqueço, gente. É aquele do iluminador e bronze. Aplico também em todas as áreas de iluminação. E o batom escolhido são dois batons, inclusive. 56 da Home Rose. E boca nada da Mariana Saad pra Paiô. Fiz uma misturinha básica de dois tons de nude. Que sai um nude ainda mais lindo. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando também que não especificamente você precisa ter os mesmos produtos que eu mostrei aqui. Pode se inspirar nessa maquiagem utilizando os produtos que você tem em casa. Ou substituindo tonalidades, substituindo cores. Que vai ficar perfeito. Se eu conseguir, você também consegue. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.